Música Fala aí galera, aqui é o Ken For You E galera, sim, estamos aqui para mais um de Dimondino Galera, eu acho que eu posto logo nesse vídeo que vocês deixem O seu like para mostrar nem se vocês gostam de Dimondino E se inscrevam no nosso canal para dar aquela falsinha Galera, hoje estamos aqui de volta e eu tenho uma notícia muito triste Para mim, pelo menos Eu morri Nem sei como morri Como morri Em combate contra o Cerátero Eu morri Tururu Eu morri, hippie eu Hippie eu, hippie eu Tururu Então, eu posso escolher outro Dimondino Galera, eu construí um aviário Como vocês podem ver Ou seja, galera No final desse vídeo Tem umas presinhas para vocês Enfim, galera Já vamos começar com o Steel Liberando o novo Halo O Miller Que inclusive foi ele que morreu Para mim E não foi E afinal de contas Se ele tivesse uma vingança Nem deu Porque Me mataram antes Tururu Para eu Tururu Aperta em A F Por favor E o nome dele é Vigilante Bandit Perfeito Não Bandit Descreveu Como um T no final Pronto Vigilante Bandit O Nodossauro Dormindo aqui Do lado Do meu aviário Cujo eu tive Que expandir Foi mal Né, galera Tive que expandir E também Com estilo Liberando O Stegocerato Do Marcelo Cujo ele não deu nome Então vou apelidar de Marcelo Mas Marcelo Se você Quiser Pode mudar É que você não escolheu Esqueceu Ou não deu nome Para o seu bicho Então Então você pode mudar Eita Ele já tá Vigilante Bandit Kate Perry Que é isso Tô botando com a Kate Perry Au Essa briga Tá interessante Não Não, galera Não Meu Deus do céu É o destino Não sei Não sei Mas pra mim É o destino O segundo halo Do Miller Morreu Miller pode escolher Outro dino Ou outro halo Porque o seu morreu De novo De novo De novo Enfim Não vou fazer mais comentários Além desse Vou checar aqui Um amigo Que a gente não checa Faz tempo O Sniper Como é que você tá Sniper Deixa eu procurar o Sniper Aqui Sniper Snipeando Snipeando Aqui Perfeito Ele tá de boa Alpha tá brigando com o Lodossauro Espetaram O Alphacassuí foi procurar água Aqui Deixa eu te O pescoço Só tomam cuidado Pra não esmagar Os Tristes Intocáveis Como sempre O Guspim Cadê o Guspim? Guspim 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 desapareceu De novo O Sniper Três Eu só quero ver Os Jans Agora Meu Deus O Guspim Sumiu De novo Que susto Achei Tipo Os Guspim Ela desapareceu Não O Guspim Tá aqui Guspim Guspim Não me dá um susto Nesses Guspim Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E sim Agora eu vou revelar Pra vocês Eu vou liberar Pterodatios Pra vocês Escolherem Cada Pterodatios Só que Só que Eles são especiais Galera Eles Diferente Dos dinos Normais Eles não Podem ser Incubados Aqui Devem ser Incubados No aviário E galera Mas a ideia Não é essa O conceito É deixar Os dinos Lindo A gente vai deixar Os pterodatios Tudo Prendo Aqui Não O que a gente Vai fazer Galera É o seguinte O aviário O aviário Quebra Com raio Com tornado Sei lá Ele quebra Com chuva E como aqui vive chovendo Não vai ser difícil dele quebrar Então galera A gente coloca os pteros Aqui Espera Os seus pteros Espera quebrar Pronto Quebrou Eles saem voando É sério Eles desaparecem Não fica aparecendo Mais Ele simplesmente Sumiu Foi pro infinito E além Entendeu Não vai dar pra ver Eles Porque eles vão Estar voando Sei lá Onde Eles podem Estar lá Na China No Japão Na Itália Sei lá Em Hong Kong Sei lá Pode estar em qualquer Lugar Os pteros Os pteros São os únicos Que podem escapar Dessa ilha PS Aquáticos Os mandam oi Também Tipo Quando é que vai Lançar Aquático Vamos facilitar Enfim Voltando Ao assunto Vamos liberar Um Indoraptor Cujo Quiseram Chamar Ao Nomear ele De Venom Do Luffy Samara Venom Bem vindo Ao parte O bicho Já achei Nós somos Venom Para você Também Viu Nós somos Venom O Venom Já saiu Correndo Falando Fora Da que Tá ligado Meu irmão Inclusive Depois Eu vou Querer Incubar Um Dino Para mim Acho que Eu vou Fazer Com É Vou Eu vou Fazer Com Companhia Para o Alpha Eu vou Querer Um Spinor Raptor Vai Sério Eu quero Spinor Raptor Não faço ideia Por que Não me Convulta Um Por que Enfim Então Vocês Podem Escolher Os Deu Dátios Eles São Um Pouquinho Diferentes A gente Escolhe Aqui O Visual Chablão Entendeu Perfeito Melhoria Vamos Dar Uma Observada Aqui Não Durar Espaços Aqui Eles Vão Ficar Nessa Área Aqui Até Quebrar Eles Eles Vão Ficar Aqui E Próxima Câmera A gente Vai Olhar Eles Assim Até Liberar Tá Eu Tô De Câmera Enfim Perfeito Galera Perfeito Perfeito O Venom Já tá Lutando Como Polacanto Nossa Tá Quase Ele Quase Fez Uma Cicatriz No Olho Seria Muito Arriscado Né Porque Ele Podia Ficar Cego Venom Espirou O Raptor Ali Atrás Pei Batalha Polacanto Botou o Venom Pra correr Malte É o Capitão América É o Capitão América Ele é azul É o Capitão América Não Um pouquinho Não sei Mas eu vou Chamando ele De Capitão Mano Olha o que Ele fez Ele botou Espirou o Raptor Pra correr 45 de vida Enfim O bicho é brabo O bicho é brabo O bicho é brabo O alfa Correndo Aqui Lão fora Da que Tá ligado Meu irmão Uh Mimi Sumiu Os tristes Intocáveis Como sempre No deserto Relaxando Just Shitting Relaxando De boa Eita Ele quer Batalha Com O trice Alfa Ok Vamos ver Vamos ver Vamos assistir Aqui o alfa Leva isso Olha o tamanho Do trice Olha o tamanho Dele Ele é uma Rigenética Bem forte Mas Isso contra um trice Parece um tanque Nossa Ele é bem frágil Tempestade Meu amigo Vai cair O pé Pé D'água Aqui Meu amigo Levou Ele conseguiu Levar um trice Filho Filho Como você fez isso Não faço ideia Pronto O alfa é o monstro E começou E começou Não Não preciso de segurança Nenhuma Não É uma instalação Não É um parque Tô A base Aqui Tô Bonita E galera Tô 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 Tornado Corram Meu Deus Vem Não Tá Brigando Com Triceratops E o tornado tá vindo O alfa foi botado pra correr de novo Meu Deus Tá acontecendo um desastre Um tornado, galera O primeiro tornado Isso tá perigoso Não sei quanto tempo a gente vai aguentar isso aqui não, galera Será que tava o tempo de chuva agora? Acho que é, galera Tá o tempo de chuva aqui no meu parque Só vai ter pra cerca E vai Galera O primeiro tornado do party Ele tá atacando os dinos Ainda bem que não tem nenhum dino aqui Meu Deus Não quero nenhum aviso, não Meu Deus Nos exporam aos dinos Não posso permitir isso, galera Isso é uma coisa mais arriscada que ali Que podia acontecer Se a gente se expor aos dinos Eles podem atacar tudo E acabar com aqui Meu Deus Um tornado Tinha um tornado Galera Hoje foi bem turbulento Tem que aguentar Não sei se foi turbulento Acho que o Venom não vai aguentar, galera O Venom vai morrer de fome Com fome Galera Não tem nada que a gente possa fazer Ele só tá apanhando Não sei como O Venom só tá apanhando Acho que ele não vai aguentar, galera Infelizmente Acho que o Venom não vai Ele não vai se resistir Tristeza no coração Massa Tristeza no Marcelo Andando É sério É muito triste Acho que ele não vai aguentar O estado da vida dele Ele tá morrendo Ele tá morrendo Bom Pode escolher outro dinos O Venom morreu Luf está mal Pode escolher outro dinos Se o Venom morreu, galera O Venom morreu Mas bom, galera Então, o Joe vai ficando por aqui Espero que tenham gostado E antes de tudo Os novos bichinhos Pterodátibos Podem ter o seu, galera Mas bom, galera Então, o Joe vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam de seu like Favorito Compartem com seus familiares Amigos, colegas Todo mundo que você acha Que vai gostar do nosso canal E nossos vídeos, galera Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Pra não descer Agora, se você ainda está inscrito Mas não está recebendo Amigos, todos os novos vídeos Basta você clicar No sininho que está lá Do botão inscrito Na página No principal do canal Assim você verá Amigos, quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau 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 Tchau